É grave, desrespeitoso é um termo que você utiliza, Fabíola, é um termo adequado e é o limite do que nós podemos utilizar para sermos respeitosos com o vice-presidente, porque é muito lamentável esse tipo de declaração. Primeiro, os restos mortais já foram tratados ali como restos humanos, uma expressão ali meio esquisita da Polícia Federal, foram esquartejados. Agora vem o sujeito vice-presidente da República e trata um dos mortos como uma das mortes, como um efeito colateral. E no curso das investigações, nós tivemos ontem um dos personagens que confessaram o crime, já ajustando a sua posição, dizendo que participou, mas que, diferentemente do que dissera antes, ele não disparou nenhum tiro contra os mortos, que, na verdade, quem atirou foi outro. Quer dizer, a investigação está em curso, os réus que confessam o crime estão ajustando as suas versões. Em casos assemelhados, Fabíola, é muito comum que mandantes ou grupos criminosos que estejam por trás de eventos como esse chantageiem ali os que estão presos para que eles ajustem as versões à conveniência do grupo criminoso, ameaçando a família ou, ao contrário, oferecendo proteção aos familiares. Você vai ficar preso aí, vai sofrer algumas consequências, mas sua família vai ser protegida. Tudo isso pode estar acontecendo durante essa investigação, que, como disse, está em curso. Aí vem o vice-presidente, dias depois de a Polícia Federal ter declarado em nota oficial que não havia mandante no caso, nem o envolvimento de organizações criminosas, e vem o vice-presidente reforçando essa tese. Não, isso ali, no máximo, se tiver mandante, é alguém do comércio local. E diz que as pessoas que mataram o Bruno Pereira e o Dom Philips, talvez estivessem sob efeito de bebidas alcoólicas, como acontece nas periferias das cidades. Não sei se o próprio vice-presidente tinha tomado alguma bebida alcoólica. Isso parece declaração de bêbado. E é preciso considerar que o próprio vice-presidente, o Hamilton Mourão, ele tem responsabilidade pelo que está acontecendo na Amazônia. É preciso recordar que ele, no governo Bolsonaro, foi o responsável pela coordenação de uma comissão responsável por coordenar a atuação do governo no combate aos crimes ambientais na Amazônia. Essa comissão, evidentemente, não funcionou. Ainda outro dia vi uma declaração do Hamilton Mourão dizendo que deve ter sido responsabilidade dele. Acho que ele tenta acobertar o que realmente aconteceu. O governo Bolsonaro não deu meios a essa comissão para que funcionasse. Mas o fato é que, como coordenador da comissão, o Hamilton Mourão é corresponsável por isso que está acontecendo lá na Amazônia. E o que é que está acontecendo? Virou uma terra sem lei, dominada pelo crime organizado. É um fenômeno deste governo? Não. Vem de governos anteriores. Mas o que há neste governo de diferente é que o presidente da República está associado aos criminosos. Ele desmontou o aparato de fiscalização do Estado e patrocinou o crime. Ele deu declarações sucessivas apoiando desmatadores ilegais, mineradores. Então, ele está associado ao crime. Isso é o que há de diferente e nefasto em relação ao governo Bolsonaro. E o Hamilton Mourão é parte do problema.